Seja bem-vindo ao Replay, todas as quintas-feiras, às 21 horas, a gente tem um encontro aqui no Instagram, onde eu abro uma live para falar sobre adestramento, comportamento e tudo que você quiser saber sobre cães. Muito prazer, caso você ainda não me conheça, eu sou o Rafa Leixo e eu há anos ajudo pessoas, ensino pessoas a educar, adestrar e entender os cães. Sejam elas donos, tutores, pais ou mães de cachorro, sejam elas veterinárias, sejam elas veterinários, sejam elas adestradores, adestradoras, dog walkers. Todo mundo aqui é muito bem-vindo, independente de quem você seja, nós falamos aqui sobre cachorro. Então, quero dar boa noite a todos vocês que estão me vendo aqui ao vivo. Muito boa noite a todos vocês. E eu já quero perguntar logo de cara aqui, antes da gente continuar, se vocês estão, dá uma interagida aí comigo, vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem. Como é que tá aí, galera? Escreve alguma coisa aí pra mim, manda pra mim se o áudio tá bom e se a imagem também está boa. Isso faz com que eu tenha certeza de que eu vou passar um conteúdo aqui, que eu vou ser ouvido, que eu vou ser visto, obviamente. Enquanto vocês mandam aí pra mim. Uma outra coisa, combinado aqui com a gente, se você é aluno, valeu, obrigado, se você é aluno, bobro, não, se você já, não dá nem tempo, obrigado. Se você já é aluno do Manual do Cão Ideal ou de qualquer um dos meus programas de aula, faz o seguinte, manda a nossa, o nosso emojinho aqui, né, o nosso emoji de sempre, cadê ele? Tá, eu perdi ele aqui, manda o nosso emoji, manda a nossa hashtag aí pra gente já saber que tem gente da nossa comunidade por aqui, tá bom? Então, e pra quem ainda não é aluno, galera, a gente faz uma parada aqui, que é a seguinte, o Rafa vai fazer uma live aqui de mais ou menos uma hora, tá? Eu vou falar sobre cachorro, etc, tal. Vou falar sobre comportamento, adestramento, coisas do tipo. E você pode fazer a sua pergunta, obviamente, faça a sua pergunta, você vai ser, vou tentar responder a todos aqui. Mas a gente tem um combinado aqui, que o combinado é o seguinte, eu preciso fazer que o tempo de vocês seja, faça, que eu faço, que eu preciso, blá 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 blá, eu preciso fazer valer a pena o tempo de vocês aqui comigo. Então, a parada é a seguinte, sempre que, sempre que, bora, bora, sábado tamo junto, sempre que eu falar alguma coisa que faça sentido pra você aí, sobre adestramento e comportamento de cães, ou alguma coisa que você, nossa, que sacada, Rafa, nossa, valeu, muito obrigado por isso, ou você fez uma pergunta e você foi respondido, a gente vai fazer uma parada que é a seguinte, chuva de corações, tá vendo aqui, ó, na sua tela, ó, tem um coração por aqui, não tem, ó, aqui, ó, aí você vai fazer assim, ó, tá, 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 você vai sentar o dedo no coração, e aí ele vai fazer uma chuva de coração. Sempre que isso acontece, eu tenho a certeza e eu entendo que alguém que está me assistindo tirou o proveito do que eu falei. Então, é o que eu falo do seguinte, uma sacada vale a life. Então, sempre que eu falar alguma coisa que faça sentido pra você, você vai ali, ó, tá, 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 manda uma chuva de coração, tá bom? Então, vamos fazer um teste aí, me ajuda aí, só pra ver se tá funcionando e pra eu entender, putz, tá funcionando a chuva de coração, sempre que eu falar alguma coisa que faça sentido, a chuva de coração vai subir aqui pra alguma pessoa, beleza? Beleza? Então, vamos lá, teste! Enquanto vocês fazem o teste aí, aí, galera, choveu aqui, muito obrigado, muito obrigado, tá funcionando, áudio ok, a imagem tá ok, a chuva de coração tá ok também, então vamos que vamos. Se você tá aqui, precisa de uma ajuda, chegou a sua hora, não fica, não se aveste, né, como falamos, também não se aveste, não fique com vergonha, manda sua pergunta que eu vou fazer de tudo pra poder responder a todos vocês, tá bom? Mas hoje, é, antes da gente começar a nossa live, eu mandei, eu coloquei um, ó, chuva de coração rolando, valeu, acho que tá com um delay aqui a nossa live, é, eu mandei um, eu coloquei um direct, um direct, um, uma caixinha hoje, e pintaram algumas perguntas, é, que elas poderiam virar temas da live, né, das lives, né, então a gente podia, como eu faço as lives todas as quintas-feiras, a gente já tá, se não me engano, é na sexta, sétima live já, do ano, tá? É, mas, algumas perguntas foram muito legais, tá? Outras a gente já falou em outras lives, mas eu anotei duas aqui que eu acho que faz muito sentido, tá? Uma, é, e eu acho muito que essa, essa, essa pergunta aconteceu por causa da entrevista que eu fiz com o Repórter Pet, se vocês não assistiram, tá lá no, no YouTube do Repórter Pet, se vocês quiserem assistir, vocês me mandam um direct, que eu mando o link pra vocês, mas, nessa entrevista, é, a gente fala sobre metodologia, né, é, e aí perguntaram qual era a minha metodologia? Rafa, qual a sua metodologia? Então, isso aqui daria, sem dúvidas, uma live inteira só sobre isso, mas eu gosto de explicar e de trazer pra vocês o meu conceito do adestramento e do comportamento dos cães, pra ajudar aí vocês, pra vocês entenderem mais ou menos como eu trabalho, tá? E aí vocês falaram, mas qual é a metodologia? Gente, a metodologia é a metodologia do Manual do Cão Ideal, vocês só vão entender a metodologia completa e o porquê que eu faço isso e como que eu faço isso, se vocês entrarem dentro do Manual do Cão Ideal. É tipo assim, é, sei lá, você tem um, uma caneta, X, e você sabe que essa caneta é X e que ela tem um formato redondo, que ela é cinza, que ela tem a ponta que faz assim, mas entender a caneta mesmo por dentro, ou como ela funciona, e só escrevendo com ela, tá? Então, esse é o convite que eu deixo pra vocês. Então, sobre a metodologia, qual é o método do Rafa Leixo, a metodologia do Rafa Leixo? Gente, todos os métodos e todas as metodologias, elas vão vir de alguém, elas vão vir baseada em alguém, baseada em algo, baseada em aprendizado que aquela pessoa teve, que aquele profissional teve, tá? Hoje, nós temos muito, 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 mas quase zero, né? Desenvolvimento de metodologias que saem do zero. Não, foi criado na metodologia do zero. Agora, esses processos, eles são baseados em estudos. Então, vai surgindo um estudo, um veterinário comportamentalista tá ali fazendo um estudo em cima daquilo, em cima daquele estudo, ele vai criar uma base de treinamento, uma base de estímulos, uma base de reforços, uma base de comportamentos e assim sucessivamente, tá? Então, o que que o Rafa utiliza pra criar o Manual do Cão Ideal? Eu gosto de deixar sempre muito bem claro aqui pra vocês que é o seguinte, ali dentro do Manual do Cão Ideal, vocês não vão ter termos técnicos, difíceis, coisas... Eu não sou assim, tipo, eu pude aqui ficar falando um monte de coisa difícil que ninguém entende e aí as pessoas ficam achando, nossa, Rafa, fala difícil. Falar difícil não me ajuda. Falar difícil só confunde vocês cada vez mais. Então, eu vou fazer uma analogia bem simples e básica pra vocês entenderem como funciona a metodologia do Manual do Cão Ideal. Existem, eu divido em dois tipos, adestramento, né, que seria ensino, tá? O que que é o ensino? Vamos trazer isso pra nossa vida real sem que você tenha cachorro. O que que é o ensino? Quando você vai na escola ali, você aprende português, matemática, geografia, física, química... E aí você vai evoluindo, os ensinos vão ficando cada vez mais difíceis. Você vai passando de ano, né? Você vai passando de ano, entre aspas, vai passando de fase e os ensinos vão dificultando cada vez mais. Vão entrando novas matérias. Isso é o ensino. Pra mim, essa é a parte de adestramento. Ensina a sentar. Básico. Sentar, deitar, ficar, junto. Aqui tem uma parada que, pra mim, o junto é um comando. Ele não é um comportamento. Ó como a gente já vai abrangendo, já vai ramificando a parada. O junto é um comando, não é um comportamento. Tá? Então é, senta, deita, senta, deita, fica, junto. E o aqui. Eu uso aqui. Muitos outros treinadores e adestradores usam o vem. Você pode usar outro nome. Eu uso aqui. Tá? Então, isso é ensino. Ensino. O que seu cachorro foi ensinado. Muitos de vocês evoluem esses ensinos. Evoluem pra dar pata, as duas patas, pra girar, pra dar cambalhota. Muitos de vocês não evoluem. Tá? E tá tudo bem. Muitos de vocês têm um cachorro que senta, deita, dá a pata, a outra pata. Sabe fazer um monte de truquezinho, mas não tem a educação. Tá? E quando eu falo em educação, a gente vai falar mais dos comportamentos. Tá? Que essa é a grande diferença do manual do que é o ideal. E da metodologia do Rafa. Primeiro, a gente trabalha a parte comportamental, que é a parte educacional. E aí, o que é a parte educacional? É o que vocês aprenderam aí com os pais de vocês, ou na vida de vocês, e até mesmo um pouquinho na escola, sobre educação. Então, ser gentil, não pode falar palavrão, saber se comportar no local, não pode gritar, saber, não pode andar na rua, sei lá, pelado. Você não vai num casamento de regata, você cumprimenta as pessoas, você trata bem todo mundo, né? E assim sucessivamente, né? Regrinhas básicas de educação. Bom dia, boa noite, dá licença. Então, regrinhas básicas de educação. Então, essa é a grande sacada e a grande diferença que eu faço. Onde é a educação para os cachorros, para um cachorro? Não é um cachorro que late excessivamente. É um cachorro que late? Late, mas ele não late excessivamente. Não late para o nada, não late do nada. Ele é um cachorro que late quando ele está brincando, ou quando ele, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Ah, o Rafa não gosta de cachorro que late. Não, não é isso, gente. Latir é uma coisa, latir do nada e para nada, e sem motivo é outra. Então, o que é educação para um cachorro na concepção e no método do Rafa Leixo? Um cachorro que não lata do nada, que não tenha latidos excessivos. Um cachorro que não puxe durante o passeio, que você consiga passear e que seu passeio seja prazeroso. O que mais? Um cachorro que faça as necessidades no lugar certo. Entre outras coisas educacionais. Um cachorro que não destrua sua casa, que não destrua seus móveis, que não destrua sua casa, seu sofá, sua parede, mamadeira, sua moto, o para-choque do seu carro. Sei lá, tem casos extremos aqui do Manual do Cão Ideal. Então, a gente vai ter essa parte, essa grande diferença. Então, primeiro, a gente faz toda a parte educacional, que é ter um cachorro comportado, ter um cachorro educado, que é o que a maioria das pessoas, o que a maioria de vocês hoje quer. Só que aí, vocês vão pegar o gosto do negócio e vocês vão ver o quanto é gostoso. E o quanto é prazeroso você fazer a outra parte. Obrigado pelos corações, eu vi que alguém se ligou aqui e recebeu uma chuva de corações. E aí, você vai entender essa primeira parte educacional. Você fez a primeira parte educacional. Resolvido a parte educacional, a gente passa pra parte do adestramento. Na metodologia do Rafa Leixo e do Manual do Cão Ideal, eu não utilizo adestramento, então, uma introdução de um comando, para soluções comportamentais. Vamos fazer uma suposição aqui e vamos trazer pro jogo de vocês. Um cachorro tem comportamento excessivo de latir ou, vamos falar, de puxar durante o passeio. Aí, você tá ali com aquele cachorro passeando e ele puxa muito, tá? E você vai ali e introduz um comando para aquele puxão. O cachorro tá te puxando, aí você vai e fala pro cachorro, senta. Quando o cachorro senta, você vai ali e, obviamente, você já entendeu o adestramento positivo que você tem que reforçar e recompensar o cachorro quando ele faz algo que você quer e etc e tal. Aí, o cachorro foi ali e sentou. Você pediu pra ele sentar, ele sentou. Aí, você foi ali e você reforçou. A minha pergunta, e a pergunta que eu deixo pra vocês aqui, é a seguinte. Você acha que você tá reforçando porque o seu cachorro parou de puxar? Escreve número um. De novo, escreve pra mim o que você acha. Quando o seu cachorro está passeando e puxando, aí você vai ali e pede pra ele sentar. Pra que ele pare de puxar. Esse é o seu pensamento. Eu não pedi pra ele sentar, ele vai parar de puxar. Aí, você tem que recompensar. Número um. Se você acha que você está recompensando o seu cão porque ele parou de puxar, você escreve um. Se você acha que você tá recompensando o seu cachorro porque ele sentou, você escreve número dois. Escreve aí pra mim um ou dois. O que você acha que é o mais... O que você acha que tá acontecendo? Rafa, não. Se você acha que você tá fazendo o seu cão sentar, você vai recompensar ele. Quando ele sentar, você tem que recompensar. Quando ele sentar, você tem que recompensar. Tá? Então, a gente já entendeu isso. Então, fazendo isso. Isso, galera. Número dois, exatamente. Você tá simplesmente recompensando o cachorro por um comportamento ou por um comando, no caso, né? Nesse caso, por um comando que ele acabou de fazer. Não adianta nada você tentar fazer o seu cachorro sentar todas as vezes que ele puxar. Você não vai corrigir, né? Na verdade, tá tentando corrigir uma coisa que você não ensinou. Então, dentro da metodologia do Rafa, do Manual do Cão Ideal, como que é trabalhado esse processo? Primeiro, a gente vai regularizar e ensinar pro cão o que ele tem que fazer durante um passeio. ensinado pro cão o que ele tem que fazer durante esse passeio. Aí, a gente vai pro passeio. Aí, a gente vai expor o cachorro ao passeio. Feito isso, seu cachorro está andando ao seu lado, sem te puxar. Até seu passeio tá gostoso, tá legal, etc. Beleza, a gente concluiu essa etapa educacional do seu cão. A gente passa pra próxima etapa, que é a etapa de ensino. Aí, sim, a gente vai ensinar o seu cachorro a sentar. Nesse momento, vai valer a pena. E aí, você vai pedir pra ele, quando necessário, pra ele sentar. Tá? Então, que fique muito bem claro. Quando vocês veem introdução de comandos pra soluções comportamentais, a gente tem que entender que, quando esse comando acontece, o seu cão é recompensado pelo comando que ele acabou de executar. Ele está sendo recompensado pelo comando que ele acabou de fazer. A mesma coisa acontece pra cachorros que latem excessivamente. As pessoas tendem a pedir um comando pro cachorro ali. O cachorro tá latindo excessivamente na porta. Blau, 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 blau. Aí, a pessoa chega ali perto do cachorro e fala, senta. Aí, o cachorro senta. Aí, você vai ali e você tem que recompensar. Você pediu, aí você recompensa. A hora que você recompensa, o cachorro fala, ah, tá, entendi. Só que ele tá sendo recompensado. E aí, o cachorro para de latir naquele momento e volta a latir novamente. Aí, você vai e começa o processo todo de novo. Você vai ali e pede pro cachorro de novo sentar. Aí, você tá naquele ciclo, né? Pede a... Você pede um comando pra tentar resolver um comportamento. E isso não funciona. Então, baseado, obviamente. Nossa, o Rafa descobriu o Brasil? Não, o Rafa não descobriu o Brasil. Essa é a metodologia que eu aprendi, que eu aplico e que eu tenho mais resultados com os meus alunos. Esse é um ponto muito importante. E sobre a metodologia, continuando a falar aqui. A gente tava falando sobre isso no meu grupo de elite, né? Outro grupo que eu tenho aqui, onde são meus alunos, né? Que passam um ano inteiro comigo. E a gente tá ali constantemente, diariamente. Até falei sobre isso nos stories, né? Ah, Rafa, tá meio sumido dos stories. Tô, tô me dedicando muito mais ao grupo de elite. Porque é uma galera que tá mais engajada, que tá querendo voar mais ali. Então, eu tô me dedicando muito mais a eles. E eles também, né? Então, a gente tá tendo resultados, muitos resultados fantásticos ali, né? Ah, mas você não se dedica pros outros? Não, óbvio que sim. Pra quem é aluno, a dedicação é muito maior do que pra quem não é. Cara, aluno bota comida na minha mesa, ponto. Seguidor, não. Tá? Então, é... A gente tava conversando ali dentro do grupo de elite, sobre adestramento e tal, e o que a gente passa. E uma das coisas que eu falei pra galera ontem, né? Acho que foi até ontem que eu falei pra galera o seguinte. Eu não ensino cães. Então, eu tento mostrar o mínimo possível eu ensinando cães, principalmente cães de outras pessoas. Tá? Então, vocês não vão ver muito, muito, muito raro, muito, 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 muito difícil o Rafa botando a mão no cachorro de uma outra pessoa. Por quê? O Rafa, metodologia do Rafa, manual do cão ideal, método manual do cão ideal, Rafa Leixo, descobriu e entendeu que quando o Rafa ensina pessoas, as pessoas têm resultados muito maiores com os seus cães. Porque elas aplicam. Elas se dedicam pros seus cães. E aí, assim, o Rafa não precisa ficar depois ali, tendo que ah, seu cachorro só pra fazer isso, só pra fazer aquilo e depois correndo atrás da pessoa pra ensinar a pessoa como que ela tem que fazer. Então, eu faço um processo mais rápido e mais acelerado. Obviamente, a gente vai ter resultados muito mais rápidos do que o normal. Muito mais rápidos do que o normal. Porque a pessoa, próprio dono, tutor, pai ou mãe de cachorro vai ensinar o próprio cão ali e ele vai ter uma troca muito mais rápida com o seu cachorro. A evolução vai ser muito mais rápida do que a chegada do adestrador, o treinamento do adestrador, aí o adestrador vai embora. O adestrador passa duas horas lá com o cachorro, uma hora, duas horas semanais depende aí, né, do processo do treinamento do adestrador e depois ele vai embora. O que vai acontecer mais rápido? Você treinando todos os dias ou o adestrador duas vezes na semana? Então, é isso que eu passo pras pessoas e é por isso que eu bato nessa tecla. Quanto mais as pessoas pais, mães, tutores donos de cachorro quanto mais eles treinarem seus próprios cães mais rápido vai ser vai ser a evolução que eles terão com seus próprios cães. E chega um momento que essa evolução ela para né, no treinamento. Por que que ela para? Porque você chegou onde você queria você atingiu aquela meta que você planejou pra ter o seu cachorro. E muitos de vocês não tem uma meta tipo, ah, qual que é a meta se eu perguntar assim Rafa, é, pra você qual que é a sua meta com o seu cachorro? Às vezes você não sabe ou você nunca parou pra pensar isso ou você só tipo, não tenho putz, não tenho uma meta quero só que ele seja feliz tá bom, tá tudo bem, beleza nada de errado com isso ele tem que ser feliz mesmo tá é, você tem que transformar a vida dele numa vida feliz tá, isso é sua responsabilidade ele tem que ser muito feliz mas e aí é só isso? O que que você propõe pra isso? E aí que você vai começar a sentir que você precisava de uma meta porque pra ele ser feliz você vai ter que passear você vai ter que dar uma alimentação você vai ter que ensinar algumas coisas você vai ter que expor pra ele pra ele comportamentos situações então você vai ter que fazer processos de socialização sociabilização ambientes indivíduos pessoas passarinhos periquitos papagaios crianças outros cães ah não Rafa não, tá tudo bem aqui eu levo meu cachorro lá no parcão duas vezes na semana e tá tudo certo isso? você ter o cachorro e fazer ele feliz? pra você? talvez a pior coisa que você pode fazer você tá fazendo parabéns levando seu cachorro e soltando ele no parcão e ficando no celular o momento que você tinha pra ficar com seu cachorro você fica no seu celular porque você vai ali soltar ele lá e você pode ter muitos problemas porque ah não, mas Rafa meu cachorro é de boa não dá problema com ninguém o problema não é o seu cachorro cara, você tá aqui me assistindo numa live você sabe que você tem problemas com o seu cachorro e você sabe quais são os limites e a que ponto você pode expor o seu cachorro mas tem gente que nem sabe que eu nem sonha que eu existo nem sonha que eu tô transmitindo um conteúdo aqui que pode ajudar ela na vida dela com o cachorro dela sabe? e essa pessoa tá lá no mesmo parcão que você com o cachorro solto igual você e o cachorro pode agredir o seu cachorro o cachorro pode morder o seu cachorro e aí você vai ter traumas piores de serem tratados por quê? pelo simples fato você queria ficar no celular e soltar seu cachorro ali e tava achando que aquilo tava fazendo bem pra ele e tá tudo bem nada de errado se pra você isso era bom agora você sabe que isso talvez não é tão bom nem pra você nem pro seu cachorro e se você fala ah, mas mesmo assim eu vou continuar fazendo é uma escolha sua assim como milhares de pessoas escolheram ter o cão e tratar eles da pior maneira possível assim como milhares de pessoas tem cachorros que só ficam no quintal assim como milhares de pessoas tem cachorros e vivem com eles mijando cagando fazendo o escarcel a quatro dentro de casa assim como milhares de pessoas tem cachorros que vivem na destruição e tá tudo bem pra elas se tá tudo bem pra elas pra mim tá tudo ótimo se eu falar pra vocês e uma das coisas que eu sempre falo pra vocês que é a seguinte cara o seu problema com o seu cachorro tá acontecendo na sua casa na minha casa tá tudo bem tá tudo ótimo então a pessoa mais interessada ó como na minha casa tá tudo bem tá tudo ótimo ó meu cachorro tá é então se falando de novo né então se o problema tá acontecendo com você a pessoa mais interessada em aprender e resolver é você você que tem que se dedicar pro seu cão e não eu me dedicar pro seu cachorro né às vezes eu vejo isso acontecendo ah já chamei trinta testradores e nenhum deu jeito e você você fez o que pelo seu cachorro não chamei o adestrador mas e você cara e você mulher você botou a mão na massa você fez o que o adestrador pediu pra você fazer ah então Rafa mas eu achei que o adestrador pegava o cachorro e me devolvia pronto não não é assim se você não aplicar você é a pessoa que mais fica com o seu cachorro o seu adestrador tem um monte de outras coisas né um monte de outros cães pra atender também e não só o seu mas na mão dele funciona claro ele aplica ele se dedica ele tá ali ele faz acontecer ele criou um vínculo ele criou uma troca com o cachorro ele sabe como fazer você assistiu a aula dele você participou da aula com ele e aí a pessoa fala putz Rafa não tenho tempo cara você não tem tempo pra fazer a aula junto com o adestrador você quer você quer resolver o problema do seu cachorro como? você não vai resolver nunca aí manda pro internato manda não sei pra onde assim sucessivamente então o Rafa não é essa pessoa que vai ali que vai resolver o seu problema com o seu cachorro ele vai ensinar a você ele vai ensinar a você a você se dedicar pro seu cão sabe por que que a gente tem tantos resultados de sucesso? tantos tantos a gente vai bater aí quatro mil alunos em breve e milhares eu posso falar que sim milhares de resultados de sucesso sabe por que tantos? porque as pessoas que entram aqui pro manual do que é ideal elas entendem que elas tem que se dedicar que elas tem que fazer elas vão aprender e tipo elas aprendendo não resolvem o problema delas elas tem que ensinar o cachorro delas entenderam? elas aprendendo é o primeiro passo depois ensinar o cachorro é o segundo passo e aí que elas precisam e aí que elas entendem e aí que o processo que o jogo muda então a metodologia que vocês perguntaram pra mim qual é a sua metodologia? a minha metodologia é essa ensinar pessoas a educar e a destrar seus próprios cães essa é a base essa é a base por isso tantos resultados porque aqui eu não fico falando pra quem é pra quem é o manual do cão ideal eu não fico falando eu fico falando o manual do cão ideal pra você que acha que vai comprar um produto e vai resolver o problema pra você que não vai se dedicar pra você que acredita em milagre pra você que não tem 10 minutos com seu cachorro o manual do cão ideal não é pra você não é não é pra você que não tem 10 minutos não é pra você que não passeia não é pra você que não quer se dedicar não é pra você que leva seu cachorro no parcão e solta e acha que tá tudo bem não é pra você eu não te quero aqui você vai me atrapalhar você vai atrapalhar o andamento de toda a galera que tá aqui. Você vai atrapalhar a galera que tá aqui evoluindo. Dia após dia. Com passinhos, com processos, com 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 passo a passo. Aqui não tem milagre. A gente não faz milagre. Não operamos milagres ainda. Beleza? Então, a pergunta sobre o que fizeram pra mim, na caixinha que colocaram lá sobre a metodologia, tá respondida aqui pra vocês. E me fizeram uma outra pergunta que é sobre o tempo. Né? Muito importante. E aí já... Putz, gente, eu sei que eu falei aqui mais do que era pra ter falado e passou algumas perguntas. Se você colocou a sua pergunta tá me vendo ainda? Coloca a pergunta de novo pra que eu possa te responder. Eu vou responder só uma aqui de tempo, né? Sobre o tempo que me perguntaram, que eu acho bem interessante falar sobre isso. mas coloca a sua pergunta aqui de novo ou o seu comentário ou qualquer coisa do tipo que eu vou focar em assistir em ver aqui a sua pergunta pra te responder. Tá bom? Então, sobre o tempo vou tomar água aqui. Ah, a caneca do Elite, ó. Pra galera que nunca viu essa caneca do Elite. Só os alunos do Elite tem essa caneca. Isso aqui não é pra qualquer um. Tá? Então, vamos lá. Sobre o tempo. depende o tempo sempre depende. Depende do que você quer fazer de como você quer fazer e aonde você quer chegar. Então, as pessoas perguntam Rafa, eu tenho um cachorro de, sei lá, cinco anos e ele tem um comportamento X. Aí eu pergunto pra pessoa assim esse comportamento X ele está tendo há quanto tempo? Aí a pessoa fala acho que há uns quatro anos. Três anos. Ou X anos. Aí eu falo, beleza. E quanto tempo você tem pra se dedicar pro seu cachorro? Ah, Rafa. Putz, eu não tenho muito tempo. Eu queria resolver isso rápido. E aí é o que eu falo. Ou seja, o seu cão aprendeu um comportamento inadequado durante três anos, quatro anos, dois anos. Ele está sendo reforçado por esse comportamento inadequado. Está tendo esse comportamento inadequado. esse comportamento inadequado está evoluindo e você não tem ali o mesmo tempo pra resolver esse comportamento inadequado. E por que que você viveu durante dois, três, quatro, cinco anos com esse comportamento inadequado? Então, sempre que vocês perguntarem sobre o tempo e for uma questão de resolução de um problema, putz, Rafa, preciso resolver um problema. Eu vou perguntar pra você, eu vou falar pra você. quanto tempo esse problema existe? Há quanto tempo você convive com esse problema? Aí você vai me responder. E aí eu vou falar, beleza, então você precisa desse mesmo tempo pra resolver. E aí, por que que eu falo isso? Olha que louco, por que que eu falo isso? Boa, Tatá, vou te responder aí, tá? E por que que eu falo isso? Pelo seguinte, porque muitos casos a gente resolve antes desse tempo gigante que a pessoa tem ou que a pessoa passou ali e viveu com aquele comportamento inadequado? Muitos casos. Muitos casos. Só que eu prefiro dar uma margem maior, maior, que é uma margem do quanto ela tá saturada com aquilo, do quanto ela tá vivendo com aquilo, do quanto ela tá estressada com aquilo. Então, eu vou dar uma margem maior pra quê? Quando a gente resolver, ela vai falar, putz, Rafa, eu tava me preparando pra dois anos, um ano, três anos, e a gente resolveu em três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, dependendo do caso, tá? Então, alguns números que eu gosto de passar pra vocês, a gente tem diversos números aqui, tá? Mas alguns números que eu gosto de passar. Casos de xixi, a gente tem casos de três dias, sete dias, três meses, tá? Casos de xixi. Casos de reatividade, eu sempre dou um ano, um ano, pelo menos, tá? Pra gente ter evoluções. Casos de ansiedade de separação, a gente vai trabalhar anual também. Eu gosto de dar esse prazo de um ano, pelo menos. Os outros casos, dependendo aí, passeio, puxão, depende muito. A gente vai ter uma média aí de seis meses, oito meses, três meses, depende, depende muito do caso. Destruição, se a pessoa regularizar a alimentação, regularizar passeio, regularizar um monte de coisas, ela tem evoluções muito rápidas. Trinta dias, vinte dias, ela já vai começar a sentir grandes evoluções. Então, por que que o Manual do Cão Ideal, ele é anual? Ele é um programa que vocês têm acesso durante um ano? Porque durante um ano, muitas coisas acontecem. Você também vai entrar nessa montanha russa, de, tipo, começar voando e depois dar uma relaxada, porque teve uma melhora. E quando você dá uma relaxada, seu cachorro apresenta outros comportamentos. Aí você precisa voltar, então é a montanha russa. Então, durante um ano, você tem ali o meu acompanhamento, o acompanhamento da equipe, o acompanhamento do grupo, do Facebook, pra você resolver ali os problemas que estão acontecendo com o seu cachorro. Tá bom? Beleza? Então, em relação a tempo, é sempre assim. se dedique o tempo que você sofreu. Vamos lá. Ah, Rafa, peguei o filhote, não aguento mais, cara, tá insuportável. Tem o quê? Isso aqui, isso aqui lá. Beleza. Quanto tempo você tá sofrendo com esse filhote? Ah, meu filhote, eu sofro seis meses. Beleza, então, seis meses. Vamos se dedicar aí seis meses pra gente deixar seu cachorro zerado. Você sofreu seis meses? Por que você não pode passar seis meses sem sofrer e se dedicando? Né? Mas que ele tem seis anos hoje. O meu, é, a minha quantia, seis anos não, cinco anos e lá vai fumaça. Tá? A minha quantidade de treino hoje com ela, é, eu vou falar pra vocês, vocês vão ficar abismados, é quase zero. Quase zero. Porque lá atrás, quando eu precisei e quando ela, é, o filhote. Lá atrás, quando ela era filhote, eu treinava muito com ela. A gente treinava três vezes por dia, de manhã, de tarde e à noite. Todo horário de alimentação era o momento de treino. Era raro, às vezes, que eu não alimentava ela treinando. Muito raro. E aí, hoje eu tenho o cachorro que eu tenho graças ao meu início lá na frente. Aí você vai falar, Rafa, mas meu cachorro tem cinco anos e eu nunca fiz nada. Beleza, agora é a hora de começar a fazer. O melhor dia pra você começar é hoje. Tá? O melhor dia pra você começar. O melhor dia antes de hoje foi ontem. Ontem, na verdade, foi o melhor dia. Hoje é um dia bom pra você começar. O melhor dia pra você começar foi ontem, porque hoje é um dia bom. Ontem você já perdeu, então você começa hoje. Tá bom? Vamos lá. Vou responder a Tatá aqui, tá? Minha Pug nunca fez xixi em casa. Adotei ela com dois anos e ela não faz por nada xixi em casa. Aí sábado eu saí de casa com meu esposo. Fiquei umas três horas na rua. Quando eu cheguei meu sofá tava mijado. Vamos lá. Você me contou o que aconteceu. Beleza. Foi feito processo de ensino pro cachorro? Muito provavelmente não. Por que ela fez xixi no sofá? Porque é uma superfície a qual absorve o xixi. Por ser pelo seu cachorro nunca fazer xixi em casa, muito provavelmente ela deve procurar superfícies que absorvam o xixi na rua pra quando ela faz. Ela tava com um pico ela tava com muito xixi ali na bexiga e ela não aguentou você voltar pra ela ir pra sear. Acabou fazendo xixi. Tá? Recomendação. O ideal é você fazer uma estimulação a ingestão de água. Então você vai estimular o seu cachorro a tomar água a beber água. Tá? Bastante. Aí ele vai tomar bastante água vai beber bastante água você vai fazer essa estimulação vai brincar bastante com bolinha e tal só que você vai lá fazer ela correr pra lá tomou bastante água assim e aí você já vai preparando ali o banheiro ela tem que ter um banheiro você tem que ensinar ela que ela tem que ter um banheiro ela tem que fazer xixi no banheirinho certinho. Tá? E aí você vai ensinar ela o banheiro ela fez xixi no banheiro você leva ela a passear. A gente vai trocar o estímulo, tá? O cachorro que só faz xixi fora de casa ele tem um estímulo reforçador na verdade são dois estímulos recompensadores. Um ao sair é recompensador pro cachorro e dois fazer as necessidades também é recompensador pro cachorro. Então a gente vai trocar ao invés de sair e ter a recompensa do xixi a gente vai ter xixi leva ao passeio. xixi dentro de casa me leva ao passeio. Faz isso aí que você vai resolver o seu problema aí. E aí é o que eu falo putz, beleza o Rafa tá resolvendo o problema na live? Esse é a ponta do iceberg dos problemas dela. Com toda certeza ela tem muitos outros problemas que talvez ela nem imagine. filhote só brinca de morder Vinícius a maioria dos cães só brinca de morder até porque é a única forma que eles sabem brincar. Já percebeu? Já? O cachorro não brinca de boneca não joga xadrez não brinca de carrinho a parada deles é morder né então muitos desses processos assim de cães que só brincam de morder tá ligado a retirada da família muito cedo tá então saiu ali da mãe muito cedo não teve contato ali a brincadeira de mordida com os irmãos nem com a mãe tá então quando a gente tira ali com dois meses com 65 dias ali não é o indicado o indicado é de 90 dias pra cima pra retirada da mãe retirada da mãe dos irmãos pra que o cão tenha essa brincadeira de mordida ali que ele brinque de morder com os filhotes e com a mãe pra que já comece a aprender ele tem um processo de aprendizado também quando o cão ele tá na brincadeira de mordida tá como resolver tá a brincadeira de mordida ela não vai acabar você tem que redirecionar você tem que direcionar pra onde ele tem que morder tá e o seu cachorro basicamente ele te morde porque você tá vivo se você morrer ele para de te morder porque você perde a graça você não tem estímulos nem de barulho nem de movimento ou seja você precisa redirecionar o seu cachorro pra estímulos pra coisas que se mexem que tem movimento e que façam barulho pra ele vai ser muito mais legal e pra você também obviamente tá bom meu cachorro tem oito anos faz xixi na rua e fazer em casa também o que faço a mesma indicação que eu passei pra tatar você pode fazer também obviamente que pra um cachorro de oito anos ó lembra que eu tava falando do tempo tá tipo a pessoa sofreu lá oito anos tendo que levar o cachorro pra fazer xixi na rua é claro que não vai ser em oito dias que você vai resolver esse problema você vai vai sofrer muito mais você sofreu oito anos às vezes tem dia que chove pra caramba você tem que sair tem dia que você tá doente caganeira tá ruim tá horrível tem que levar o cachorro porque o cachorro não faz xixi de casa e assim sucessivamente então sempre que chega alguém pra mim e fala assim Rafa quero me ensinar meu cachorro a fazer xixi só na rua eu falo eu não ensino eu não ensino como assim Rafa você não ensina não eu não ensino porque um dia você vai tá com dor de barriga no outro dia vai tá chovendo no outro dia você pode ter caído quebrado a perna no outro dia você pode ter sei lá alguém da sua família aconteceu alguma coisa você não tá em casa eu não ensino o cachorro tem que ter um banheiro aí dentro da sua casa e também na rua porque cara apertou aí o cachorro tem que fazer dentro de casa senão você vai ter problemas clínicos muito piores com o seu cachorro não vale a pena né ah tinha uma pergunta muito boa muito boa falei não vale a pena muito boa sobre isso que era assim é o Rafa seja muito bem-vindo ao aluno que acabou de entrar pro manual do cão ideal a gente acabou de receber um aviso a pergunta era mais ou menos assim o Rafa vale a pena era tipo uma pessoa que tinha ela não escreveu tudo assim mas era assim vale a pena treinar ai como é que era era tipo assim era uma coisa que ela ia perder muito tempo que ela ia ter que que ia demorar muito e aí foi a pergunta que eu respondi no direct pra como é que era vale a pena treinar o cachorro pra fazer x ai eu falei pra ela cara você tem que entender isso né do vale a pena vale a pena você ter um cachorro educado vale agora que nem vamos supor pra mim hoje vale a pena eu ensinar a escolha dar uma cambalhota vale a pena o tempo que eu vou perder o desgaste que vai acontecer e eu não sei se vai dar certo e eu não sei se ela vai curtir fazer vale a pena eu fazer ai eu já começo a pensar acho que não vale a pena ai eu não faço agora vamos supor uma outra coisa que me pintou esses dias ai que me surgiu esses dias a Scully faz um monte de coisas ai me pintou uma parada sobre agility a Scully nunca fez agility nunca fez ai eu fiquei pô eu também não manjo de agility até vou fazer um curso ai sobre agility porque eu quero aprender mais sobre a técnica e etc e tal e ai eu fiquei pensando vale a pena eu colocar a Scully no agility e ai nisso que eu fiquei pensando eu falei eu vou me dedicar pra isso muito provavelmente não então vai valer a pena acho que não então o que eu vou fazer eu posso até levar ela lá brincar com ela aprender alguma coisa ali com ela fazer alguma coisinha com ela ali coisa do tipo não não desculpa não é agility é pastoreio não é agility é pastoreio mas vai valer a pena como aprendizado pra mim vai valer a pena porque eu posso retirar muitas coisas desse aprendizado que eu tive sobre pastoreio e levar pros meus alunos agora como investimento de tempo investimento de tempo pra treinar Scully pra ela ficar um cão de pastoreio vai valer a pena? não vai valer a pena ela nunca vai ser um cão de trabalho de pastoreio eu não vou levar ela ela não vai pastorear gado ou ovelha ou o que seja o que for ela não vai fazer ela não precisa disso eu não faço isso não vai valer a pena me dedicar ali e tal pra mim com ela não vai valer vai valer o aprendizado a brincadeira a experiência que é muito que eu falo pra vocês vocês já levaram o cachorro de vocês pra fazer experiências diferentes experiências novas já já levei então pô valeu a pena valeu a pena então vambora manda bala agora vai valer a pena eu perder um tempão porque o o pastoreio ele demora não é simples não é fácil treinar e me dedicar e viagem porque tem que ser um campo de não sei quantos metros e tem que ter ovelha ou tem que ter gado vai valer a pena não não vai valer a pena então não vou fazer então eu coloco isso pra vocês às vezes vocês tem umas paradas na cabeça de vocês vocês falam assim ah eu quero que o meu cachorro faça x, y, z pensa vai valer a pena vai ser bom pra você vai ser bom pra ele você vai usar isso porque às vezes você vai entrar vai se dedicar vai fazer um milhão de coisas e depois você vai falar puta mas eu nem uso mais isso é tipo o que eu falo pras pessoas sobre o dar a pata eu não ensino meus cães dar a pata dentro do Maral do Cão Ideal tem lá como ensinar um cachorro a dar a pata os meus cachorros não sabem dar a pata não sabem as pessoas às vezes duas coisas que eu acho horrível né você pedir comando pro cachorro dos outros se você conhece um adestrador e você vai mexer no cachorro dele você não vai não mexa no cachorro dele ele odeia que mexa no cachorro dele que peçam comandos pro cachorro dele se você vier falar comigo e depois você falar pedir pra ele sentar ou pedir pra ela fazer qualquer coisa eu vou te odiar não faça isso eu nunca vou fazer isso com o seu cachorro tá bom primeira coisa aí as pessoas vêm e às vezes falam assim vem na minha casa vem comer churrasco aqui na minha casa comer carne aqui na minha casa comer pizza aí fala com a escala senta aí a escala senta aí joga a bolinha aí dá a pata aí a escala não dá a pata ela não sabe eu dar a pata eu nunca ensinei porque entra nessa parada pra que que eu vou ensinar um cachorro a dar a pata pra que? qual a necessidade? nenhuma se você pensar se você pensar grosso modo lá atrás lá e pensar qual a necessidade de um cachorro dar a pata? se for uma necessidade muito específica a gente ensinar um cachorro a dar a pata porque ele vai acender a luz e ele vai apertar um botão ele vai aí beleza agora dar a pata por dar a pata eu não ensino dentro do manual do cão ideal tem lá como ensina Rafa eu quero ensinar meu cachorro a dar a pata beleza dentro do manual do cão ideal tem lá mas os meus cachorros não dão a pata e não adianta você pedir e se você pedir eu vou ficar bravo com você tá? não mexe no meu cachorro Siana boa noite sou tutora de duas cadelas a mais nova é ciumenta e tenta dominar a outra rosna em relação a comida e atenção quando isso ignora quando isso acontece eu ignoro e dou atenção a mais velhos tá correto? não separa pra se alimentar separa pra se alimentar a melhor coisa que você pode fazer inicialmente obviamente comprei um pincher deve ser um pincher como estimular ele a fazer as necessidades no tapetinho higiênico eu tenho uma aula porque são vários passos então você tem que primeiro fazer regularização alimentar depois você vai ter que fazer liberação de ambientes depois você vai ter que fazer superfícies então tem todo um passo a passo tem toda uma regrinha tipo não é assim simples fácil o simples fácil que é o que as pessoas acham que é eu tenho que dar o petisco quando ele acertar isso e pra fazer ele acertar então é isso que você tá aí eu tenho uma aula totalmente online tá me manda um direct que eu passo pra você minha staff tem muito medo de fogos e artifício e chuva como melhorar isso tá existem vários processos de melhora de medo tá bom vários processos mas o que eu utilizo é zona de conforto tá o que é zona de conforto ensinar o cachorro o que é uma zona de conforto aonde é uma zona de conforto que pode ser dentro de uma caixa de transporte recomendo bastante tá bom dentro desse local de zona de conforto você usar utilizar um ruído branco se você não sabe o que é um ruído branco ele é um ruído ele é um um estímulo sonoro que ele vai cobrir ele vai vamos dizer cobrir ele vai criar uma bolha naquele ambiente aonde ele vai abafar o barulho de fora a gente vai utilizar o feromone tá então a gente vai utilizar ali o adaptil da ceva tá que são um dos meus parceiros que vai trazer um apaziguamento ali do comportamento tá bom fora isso gasto de energia antecipado pra que o cão esteja mais cansado beleza e mais um monte de outras coisas aí que agora até me fugiu aqui me pegou de calça curta mas são todos é todo um processo e um passo a passo e depois você começa a fazer essa estimulação com pequenos barulhos depois você vai evoluindo e as chuvas assim sucessivamente também ah Rafa mas o meu cachorro só tem medo de chuva beleza mas você começa com barulho não necessariamente você vai começar com a chuva até porque você a não ser que você consiga falar chuva aí chove pra você treinar né e você óbvio também não deixa só pra treinar no momento da chuva você vai criar um condicionamento esse condicionamento o cachorro entende que aquele tudo que ele vai estar fazendo ali vai ser bom vai ser legal e quando vem a chuva né o cachorro sente o cheiro da chuva antes da gente isso é muito importante de falar né Rafa meu cachorro sabe quando vai chover sim ele sente o cheiro da chuva a chuva tem cheiro e a chuva chega pro cachorro antes do que pra gente as partículas físicas de odor capacidade olfativa de um cão é muito maior do que a nossa por isso que ele sente o cheiro da chuva quando começa a chover começa a ventar mais e o cheiro da chuva chega pro cachorro é por isso que ele já entra naquele momento de fudeu vai chover o que que eu vou fazer tá então os treinos eles acontecem obviamente antes da chuva e em dias que não vai chover pra que você não tenha o problema do cachorro já entrar naquele naquela produção de cortisol tá o que que é a produção de cortisol é a produção de estresse então a gente treina com o cachorro sem estresse e depois a gente vai levar ele pro jogo vamos dizer assim tá vamos falar mais simples que é no dia da chuva a gente vai testar tudo que a gente veio treinando tá bom então você não espera a chuva você não espera a chuva cair pra você ir treinar você treina antes da chuva cair e quando a chuva cair você vai tá pronto o seu cachorro também né uma das coisas que eu aprendi com o meu mestre Jorge Pereira é o seguinte treino difícil realidade fácil a gente usava muito isso nos nos treinos do Buscapete quanto mais o treino era difícil quanto mais difícil era o treino nossa gente mano o Jorge fazia uns treinos muito foda muito difícil e ele falava isso quanto mais o treino for difícil mais fácil vai ser no dia que for realidade a realidade fica fácil e real nunca teve uma realidade uma realidade que a gente falou que tipo você trava e fala caralho fudeu agora todos os nossos treinos foram sempre todos muito mais difíceis do que a realidade todos muito mais difíceis todos pra vocês terem noção a gente chegou a fazer já treino de cachorro escondido em cima da árvore pra vocês terem noção e o Google achou o cachorro e eu nunca imaginei que o Jorge ia botar uma pessoa segurando um cachorro em cima da árvore nunca então treino difícil realidade fácil né isso é pra quem me segue aí há mais tempo e já me conhece do Buscapete hoje a minha prioridade é a Trix hoje a minha prioridade não é ter um cão de circo hoje a minha prioridade é suprir as necessidades das minhas e dar uma vida de qualidade pra elas e pra nós a prioridade de todas as pessoas é essa elas só ainda não sabem quer dizer ainda não virou prioridade pra elas mas é o que todas as pessoas deveriam ter era essa ó é Cris eu falei sobre a chuva aí você vai ter ver aí teve aí uma resposta bem boa aí sobre a sua pincher sobre a chuva tá bom beleza gente é queria agradecer a todos vocês estamos aqui às cinquenta quase uma hora então obrigado por você que mandou a sua pergunta lá na sua pergunta né como é que eu falei manda a sua pergunta ou manda o tema né a sua pergunta virou tema o seu tema virou pergunta e eu respondi aqui quem eu pude tá bom queria convidar vocês pro seguinte todas as quintas-feiras às vinte e uma horas a gente faz uma live aqui aonde ela é bem assim descontraída mesmo eu abro a live sem um script sem nada do tipo e a gente vai aqui batendo um papo e respondendo questões e falando sobre algumas coisas que aconteceram durante todos os dias a gente tem dicas diárias aí né nos stories e assim sucessivamente e pra você que não quer viver só de diquinha né até porque dica não resolve problema pra você que quer evoluir que quer ter um passo a passo que quer ter acompanhamento que quer estar por dentro quer fazer parte da comunidade que quer seguir a metodologia técnica e o passo a passo do Rafa Leixo e do Manual do Cão Ideal e de todos os alunos que já seguiram eu convido você pra entrar pro Manual do Cão Ideal que é o meu programa de aulas é o meu curso né eu não gosto de falar curso porque eu acho que sei lá curso é meio difícil mas ele é um programa de aulas com passo a passo detalhado pra você ensinar educar adestrar entender o seu cachorro resolver os problemas que você vem passando aí na sua vida com o seu cão entre muitas outras coisas que você vai aprender aqui dentro do Manual do Cão Ideal tá bom se você quer saber como que você pode fazer parte disso pra você e pro seu cão é só você ou me mandar um direct ou então assim que acabar a live você vai lá na bio na minha bio tem lá rafaleixo.com.br ou então você entra aqui na rafaleixo.com.br barra links tá que tem ali todos os meus links do todos os meus programas de aulas tá bom seja muito bem-vindo aí uma pessoa entrou aqui durante a live no Manual do Cão Ideal seja muito bem-vindo a você que entrou vai ser um prazer te ajudar ainda não vi o nome aqui só apareceu que entrou não vi o nome de quem é mas vai ser um prazer te ajudar tamo junto muito obrigado nos vemos e nos falamos e nos ouvimos valeu um grande beijo a todos vocês ah gente antes que vocês saiam eu falei tchau antes da hora eu preciso da ajuda de vocês o seguinte a gente tá com uma as lives de quinta elas tão acontecendo e não tem nome então você que tá me assistindo aí se você tiver uma ideia boa me manda aqui agora ou então escreve pra mim lá manda um direct pra gente colocar um nome nas lives de quinta porque às vezes tem convidados às vezes sei lá acontece alguma coisa assim qualquer coisa do tipo e a gente precisa botar o nome precisa botar uma capa e assim sucessivamente então se você tiver uma boa ideia aí sobre as lives de quinta tá vamos botar um nome bom me ajudem aí a colocar um nome depois esse nome vai entrar em votação eu não tive nenhuma ideia sinceramente não tive nenhuma ideia sobre as lives de quinta pra gente colocar um nome por aqui a Vivi me mandou um nome hoje a live dos doguinhos mas acho que é muito grande Vivi ou não faz muito sentido até porque não é dos doguinhos a live é do Rafa mas eu li lá então se você tiver alguma ideia sobre um bom nome vai ser um prazer ter o seu nome aqui nas nossas lives de quinta tá bom? valeu galera galera então é isso a gente se vê se ouve e se fala até a próxima valeu grande beijo até quinta-feira que vem pros alunos a gente tem aula pra quem pra quem vai ter aula ao vivo essa semana confirmo pra vocês se vai ser na segunda na terça ou na quarta a gente ainda tá com um problema de agenda aqui mas eu confirmo pra vocês tá bom? valeu galera obrigado um grande beijos a todos vocês fui tá bom? tchau tchau tchau